Existiria algum biomarcador de referência de melhora ou piora na esofagite eosnofílica? Então, é uma pergunta importante que está sendo feita aqui. O IgG4 poderia servir como tal biomarcador? Infelizmente, não existe nenhum biomarcador cérico, por assim dizer, ou seja, no sangue, você consiga dosar no sangue comercialmente disponível para melhora ou piora da esofagite eosnofílica. O que a gente sabe é que o paciente no diagnóstico da esofagite eosnofílica, a gente faz através da endoscopia digestiva, é feita uma biópsia e se você encontrar eosinófilos no campo da biópsia do esôfago com a esofagite eosnofílica, você pode, então, fechar o diagnóstico de esofagite eosnofílica. Existe um quantitativo mínimo para você encontrar, o ideal é que você não encontre nada, porque o esôfago não é lugar de ter essa célula que causa alergia, chamado esinófilo. É um lugar que não pode ter eosinófilos. Então, se você encontrar eosinófilo, um quantitativo mínimo de eosinófilo, é por assim dizer, aí o diagnóstico de esofagite eosnofílica pode ser fechado. Aí o paciente pergunta o seguinte, o IgG4 poderia servir como tal biomarcador? Não. O IgG4 é muito importante porque o IgG4 pode ser utilizado como biomarcador para o tratamento de alergias respiratórias. Ou seja, você vai iniciar uma vacina de alergia para o tratamento de uma rinite, de uma asma alérgica, de uma dermatite atópica ou outros tipos de problemas. Então, se você tiver um aumento desse anticorpo chamado IgG4, chamado anticorpo bloqueador, que vai bloquear os receptores do mastócito que causa um processo alérgico, da célula chamada mastócito, se você tiver um aumento após o uso da imunoterapia, então está sendo cogitado a possibilidade dele ser um biomarcador de referência para melhora do tratamento com as vacinas antialérgicas. Ou seja, se o paciente tinha um quantitativo menor de IgG4, ele começa seis meses após com o tratamento da vacina aumentar o quantitativo desse anticorpo bloqueador IgG4, então isso poderia supostamente, a princípio, ser em tese, ser justamente um biomarcador de melhora. Não se tem certeza absoluta ainda, mas pelo menos para a parte respiratória, com o uso da vacina, é um marcador realmente que tem nos animado bastante, porque a gente consegue mostrar para o paciente, olha paciente, você está melhorando com a vacina, porque está aumentando seu IgG4. Porque o grande problema do paciente, quando ele inicia a vacina para doenças alérgicas respiratórias, é o seguinte, ele faz um anticorpo da classe IgE, ele faz o teste alérgico na pele, e ele quer uma melhora do teste alérgico, e também uma diminuição do anticorpo IgE no sangue. Só que isso ele não vai encontrar, porque a vacina não baixa IgE, a vacina não baixa teste alérgico, ela não melhora o resultado do teste alérgico. Se melhorar, ela pode fazer isso a médio e longo prazo, mas a curto prazo pode até aumentar. E o interessante é que existe um paradoxo, ou seja, o paciente que tem um aumento de IgE melhora clinicamente. Como é que isso pode acontecer? Por causa de um dos fatores, o chamado anticorpo bloqueador da classe IgE 4, e também a produção dos chamados linfócitos T reguladores, que regulam o sistema imunológico, fazem com que o paciente tenha uma regulação, uma homeostase do corpo, ou seja, um equilíbrio do corpo, através da produção das citocinas pró-inflamatórias, que causam processos alérgicos. Então, o paciente, muitas das vezes, ele queria saber laboratorialmente, poxa, doutor, como eu vou saber se realmente a vacina está funcionando? E a dosagem IgE 4 seria uma possibilidade. Só que no caso da esofagente eosinofílica, é o contrário. A IgE 4, ela piora. Ou seja, a IgE 4 não pode ser o marcador de melhora de resposta em alergia, porque a IgE 4, ela pode piorar. Só que comercialmente, a gente não tem disponível isso. Não tem como quantificar um aumento de IgE 4 na esofagente eosinofílica, ou uma diminuição da IgE 4 para poder quantificar se aquele paciente está melhorando ou piorando. Até porque a IgE 4 que piora não é a IgE 4 no sangue, mas sim a IgE 4 depositada na ferida, na lesão do esôfago, chamada IgE 4 de depósito. Então, é impossível nós sabermos isso comercialmente. Lógico que é título de pesquisa, médicos que fazem pesquisa para o tratamento da esofagente eosinofílica, isso a gente consegue quantificar. Mas, infelizmente, a título comercial, se você quiser ir no laboratório, pedir para o seu médico endoscopista, vamos aqui fazer uma biópsia e dosar IgE 4 de depósito, isso ainda não é possível fazer, porque nós não temos ainda estudos científicos adequados que possam chancelar essa dosagem e mostrar, então, esse aumento desse anticorpo IgE 4 como um biomarcador fidedigno para a melhora ou a piora da esofagite eosinofílica, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Legenda Adriana Zanotto